Pode sorrir se quiser, que eu não vou me incomodar Já sei que contra a maré, a gente não pode remar Agora eu sei da dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar as mágoas do meu coração Pode sorrir se quiser, que eu não vou me incomodar Já sei que contra a maré, a gente não pode remar Agora eu sei da dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar as mágoas do meu coração Remo no barco da vida, água bate, não me cansa Sempre na maré pesada, sonhando com a maré mansa Pesca a dor, já não se assusta Com sorriso de sereia Pois depois da maré marcha, sempre vem a maré cheia Pode sorrir se quiser, que eu não vou me incomodar Já sei que contra a maré, a gente não pode remar Agora eu sei da dor de uma ingratidão Mas a maré vai levar as mágoas do meu coração Mas a maré vai levar as mágoas do meu coração Mas a maré vai levar as mágoas do meu coração